Cocomelon O que tá fazendo? Cadê você? O que foi fazer? Eu quero saber Usei o vaso e depois lavei as mãos Logo vai fazer igual aos seus irmãos Como faço isso? Como você fez? Como se faz isso? Diga de uma vez Sente e espere só um pouquinho Sente e espere no seu piniquinho Eu vou pro piniquinho, como eu aprendi Mas nada acontece, isso eu não entendi Tente mais tarde, tente depois Um pouco mais tarde, um pouco depois Uma sensação estranha me avisou DJ vai pro banheiro e bem correndo eu vou Sente e espere só um pouquinho Sente e espere no seu piniquinho Eu fui ao banheiro até que enfim O Jay e o piniquinho Diga pra mim Muito bem Jay Jay, agora lave as mãos E faça direitinho igual aos seus irmãos Uma sensação estranha me avisou Vá já pro banheiro e bem correndo eu vou Vá já pro banheiro e eu vou Vá já pro banheiro e eu vou, vou, vou Já chegaram os ovinhos Que estão aqui pra chocar Agora estão pintinhos Nós vamos contar Temos um e dois Três e quatro Cinco e seis E tem mais Sete e oito Nove e aí Com este aqui são dez Dez casquinhas rachando Dez ovinhos que vão chocar Muitos que estão quebrando Nós vamos contar Temos um e dois Três e quatro Cinco e seis E tem mais Sete e oito Nove e aí Com este aqui são dez São dez pintinhos piando Dez pintinhos que vão andar Onde estão se esticando Nós vamos contar Temos um e dois Três e quatro Cinco e seis E tem mais Sete e oito Nove e aí Com este aqui são dez São dez pintinhos piando Dez pintinhos que vão andar Contes que estão brincando Nós vamos contar Temos um e dois Temos um e dois Três e quatro Cinco e seis E tem mais Sete e oito Nove e aí Com este aqui são dez Estão num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor E sobre o trem Estão os trilhos O trem faz Tica-tchaca Estou num trem Estou num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor E nesse trem Também tem voz O trem faz Tica-tchaca Tica-tchaca Estou num trem Estou num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor E nesse trem E nesse trem Tem um aberto O trem faz Tica-tchaca Tioque-tioque 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 Estou num trem Estou num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor E nesse trem E nesse trem Tem um condutor O trem faz Tica-tchaca Tioque-tioque 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 Todos a bordo Estou num trem Estou num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor Que nesse trem Nós damos tchau O trem faz tchica-tchaca Tchuki-tchuki-piui O trem faz tchica-tchaca Tchuki-tchuki-piui Todos a bordo Tchau, tchau Estou num trem Olá, turma Diga um oi pra mãe do Cody Oi, olá crianças Eu sou uma médica E hoje eu vou mostrar Como é fazer uma visita ao médico Sempre é bom ir ao médico Se você quer saber Como vai a saúde E se está tudo bem Vai ver o seu peso E a sua altura Então fique reto E atenção na postura Sempre é bom ir ao médico Se você quer saber Como vai a saúde E se está tudo bem Pra ouvir os pulmões E o coração Pra você não ter preocupação Sempre é bom ir ao médico Se você quer saber Como vai a saúde E se está tudo bem Vai checar Vai checar seus olhos E ouvidos E saber se está vendo bem E ouvindo Sempre é bom ir ao médico Se você quer saber Como vai a saúde E se está tudo bem Ver a boca e a garganta A garganta também Se está tudo certo Se está tudo certo Então nada bem Sempre é bom ir ao médico Se você quer saber Como vai a saúde E se está tudo bem Vai ver seu reflexo Vai ver seu reflexo E seus ossinhos Vai anotar tudo Em um caderninho Sempre é bom ir ao médico Se você quer saber Como vai a saúde E se está tudo bem E pode dizer Que vai te vacinar Não vai doer E nem machucar E nem machucar Sempre é bom ir ao médico Se você quer saber Como vai a saúde E se está tudo bem Meu bebezinho Adoeceu Está com febre Mamãe percebeu Durma meu bem E vai melhorar Estou aqui E vou te cuidar Meu bebezinho Adoeceu O nariz escorre Papai percebeu Durma meu bem Durma meu bem E vai melhorar Estou aqui E vou te cuidar Meu bebezinho Adoeceu Está com tosse E mamãe percebeu E mamãe percebeu Durma meu bem E vai melhorar E vai melhorar Estou aqui E vou te cuidar Meu bebezinho Meu bebezinho Meu bebezinho Meu bebezinho Adoeceu Meu bebezinho Está resfriado Papai percebeu Durma meu bebezinho Durma meu bem E vai melhorar Estou aqui E vou te cuidar Qual de vocês que eu vou sortear Para o Jelly Bean Para o Jelly Bean Para casa levar Eu quero levar ele para casa Eu quero que ele conheça o meu ursinho E eu quero brincar de casinha com ele Quero saber se ele gosta de morango Eu quero contar historinhas para ele Qual de nós seis ela vai sortear Então nós estamos só esperando quem ganhou Foi o JJ Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele que já sim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Ele é nosso hamster Gosta de rodar Roda sem parar E ele gira E roda Roda E gira Roda até cansar Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele pincha sim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Ele é nosso hamster Gosta de rodar Roda sem parar E ele gira E ele gira E roda Roda E gira Roda E gira Roda até cansar Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele que já sim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Boa noite O Jelly Bean O Jelly Bean J.J.J. Quando canta o passarinho Tiro você do bercinho Bom dia Bom dia Bom dia, JJ O café pra começar Bem saudável pra acordar Bom dia Bom dia Bom dia, JJ Cada dia Desvendo Coisas e me Surpreendo Mil memórias Criando De tudo Que eu Vivi Bom dia Sabe o que vai aprontar Depois que se arrumar Bom dia Bom dia Bom dia, JJ Vai ficar bem ocupado Nesse dia ensolarado Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, JJ Bom dia Tem um bom dia Pra você também Vamos, Gringo É o JJ É o JJ Que tem um cachinho No seu cabelinho É o JJ É o JJ É um campeão Com grande coração Oi, bom dia Bom dia, JJ Puxa vida Saúde Tchau Obrigado Tchau É o JJ É o JJ Sempre vai sorrir Faz a gente rir Eba É o JJ É o JJ Sabe que o amor É o que tem valor Tchau Desculpe Quer uma maçã Obrigado Bom dia pra vocês Bom dia É o JJ Olá É o JJ Quer saber de tudo E mudar o mundo É o JJ É o JJ Vai dançar e mar Em qualquer lugar Cheguei Oi, JJ Bem-vindo Vem, JJ Vem Quando o dia começar Todo mundo vai cantar Te amamos Te amamos Te amamos, JJ Com amor no coração Ser feliz é a razão Te amamos Te amamos Eu também Cocomelon Tantas coisas pra fazer Mas sua ajuda Vou sempre ter E pra o que acontecer Sei que eu conto com você Eu vou dizer Obrigado Por tudo o que faz por mim Sempre que eu precisar Eu sei Com quem eu vou contar Tantas coisas pra fazer Com você Vou aprender E pra o que acontecer Sei que eu conto com você Eu vou dizer Obrigado 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 Por tudo o que faz por mim Sempre que eu precisar Eu sei Com quem eu vou contar Tantas coisas pra fazer Tantas coisas pra fazer Pra ajudar Pra ajudar O amor a crescer Sempre que eu precisar Sei com quem eu vou contar Tantas coisas pra fazer Tantas coisas pra fazer Sempre que eu precisar Sempre que eu precisar Sempre que eu precisar Sei com quem eu vou contar Eu vou dizer Obrigado Obrigado Por tudo o que faz por mim Sempre que eu precisar Eu sei com quem eu vou contar Bom dia Sim A kesan O que faz por mim A kesan EOM Meme, ovelha preta Tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um para a dama também Um para o menino que vive mais além Meme, ovelha preta, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha azul, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um para a dama também Um para o menino que vive mais além Meme, ovelha azul, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha rosa, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um para a dama também Um para o menino que vive mais além Meme, ovelha rosa, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha branca, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um para a dama também Um para o menino que vive mais além Meme, ovelha branca, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Nós vamos imitar os animais Grandes ou pequenos, tanto faz Muitas cores e tamanhos Animais, qual deles será? Animais, animais! Qual animal sou eu? Um coelho? Não, um sapo? Não, pode dar mais uma pista Ah! Um canguru! Isso! É um canguru! Animais, animais! Qual animal sou eu? Uma galinha? Não! Um pato? Não! Um leão? Não! Qual pode ser? Ah! Um flamingo! Sim! É um flamingo! Animais, animais! Qual animal sou eu? Uma baleia? Não! Um molusco? Não! Pode dar mais uma pista Ah! Ah! Um peixe! Sim! É um peixe! Animais, animais! Qual animal sou eu? Tartaruga? Não! Uma lesma? Não! Um leão! Não! Qual pode ser? Ah! É um bicho preguiça! Uhul! É um bicho preguiça! Animais, animais! Com animal sou eu! Uhul! Uhul! Um esquilo? Não! Um urso? Não! Pode dar mais uma pista! Ah! Um macaco! É isso aí! É um macaco! Animais, animais! Qual animal sou eu? Um gato? Não! Não! Que pato? Não! Tá mudando! Não! Qual pode ser? Aham! Um leão! Uhul! É um leão! 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 Nós vamos imitar os animais Grandes ou pequenos, tanto faz Muitas cores, muitas cores e tamanhos animais! Ameliceira! Cores são sensacionais, são bonitas, são demais! Vermelho, laranja, amarelo e azul, verde e roxo também! Nós vamos fazer gelatina com as três cores primárias! Cores primárias! Cores primárias? Vermelho, azul e amarelo são as cores primárias! Porque as usamos para fazer todas as outras cores! Nós vamos fazer gelatina com as três cores primárias! Pois as cores que eu quero são vermelho, azul e amarelo! Vermelho é muito alegre! Azul é relaxante, amarelo é tão brilhante como a luz do sol! Vamos ajustar o tempo e esperar a gelatina esfriar! Prontos para ver sua gelatina? Prontos para ver sua gelatina com as luz primárias! São sensacionais, são bonitas e são demais! Vermelho, laranja, amarelo e azul verde e roxo também! Vermelho, laranja, amarelo e azul, verde e roxo! Também! Nós vamos fazer gelatina com as três cores secundárias! Cores secundárias? Sim! Laranja, verde e roxo são as cores secundárias Porque são formadas pelas cores primárias Nós vamos fazer gelatina Com as três cores secundárias Com essas cores que eu quero São laranja, verde e roxo Espera! Nós não temos essas cores! Azul e amarelo fazem verde, amarelo e vermelho Fazem laranja, vermelho e azul fazem roxo Misturar cores é legal demais! Vamos ajustar o tempo e esperar a gelatina esfriar Prontos para ver sua gelatina? Flores são sensacionais São bonitas, são demais Vermelho, laranja, amarelo e azul Verde e roxo também Sim! São paninhas! Tchau, tchau.